Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Clênio da Impressione Gráfica Rápida. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um item que você pode vender, tanto ele pronto na sua gráfica rápida, quanto o item que você pode vender personalizado. Esse item que eu estou falando são os bloquinhos de capa dura. Bloquinhos esses que você pode vender já com diversas estampas ali no seu balcão de gráfica rápida, para o seu cliente já comprar pronto e também dar a opção para ele com versões dele personalizado, que pode ser com a logo do cliente, pode ser um brinde ou uma lembrancinha de um aniversário, de um batizado, um item que você pode vender personalizado com o nome da criança, a data do evento. Então assim, é um item de fácil produção e além disso é um item de bastante saída dentro da gráfica rápida. Antes de mostrar para vocês os bloquinhos que eu separei para exibir neste vídeo para vocês, eu vou pedir para que você se inscreva no canal se não for inscrito, clique em gostei, se esses conteúdos foram interessantes para você, compartilhe com seus amigos para que outras pessoas também possam estar conhecendo este canal, pois nós postamos vídeos toda semana com conteúdo voltado para a gráfica rápida. Dá uma conferida na nossa playlist, tem diversos vídeos com vários arquivos para você fazer download e utilizar deste material aí na sua gráfica rápida, para que assim você possa enriquecer mais o leque de serviços. Beleza? Então, bora para o vídeo! Então pessoal, como eu falei no início do vídeo, esses bloquinhos que eu vou mostrar para vocês, são bloquinhos que nós até utilizamos aqui na gráfica rápida, já temos vários estampos diferentes, nós deixamos prontos no balcão, o cliente consegue comprar porque já está um item produzido, já está um item pronto ali, fácil, ele já está adquirindo e também dá opções deles personalizados. Eu vou mostrar aqui para vocês como são esses bloquinhos, olha só, esse aqui é o modelo de bloquinhos que nós vendemos, olha só, vou mostrar aqui mais de pertinho, o verso, é um bloquinho produzido com capa dura, tá, esse é um bloquinho pautado, com acabamento em wire-oh, laminação fosca, então você pode fazer laminação fosca, você pode fazer laminação brilhante, de acordo com os materiais que você tem. Se você não tiver termo-laminadora, você pode estar utilizando a laminação a frio mesmo, com adesivo jateado, adesivo fosco, adesivo brilhante, você consegue utilizar a laminação a frio, com a espátula e o adesivo para produzir esse item aqui. É interessante que ele seja laminado, tá, para ter maior resistência e maior durabilidade. Aqui essa impressão nós utilizamos um papel fotográfico, tá, adesivo, você pode tanto imprimir numa impressora laser, você pode imprimir numa impressora jato de tinta, no caso nós utilizamos aqui uma jato de tinta, mas também pode ser utilizado uma impressão laser, né, para a produção desses itens aqui. Aqui tem mais outros modelinhos de bloco, olha só, vou mostrar aqui até para vocês aqui, ó, Esses outros blocos que eu tenho aqui já estão sem o plástico de proteção, nós colocamos para vender sempre com esse plástico de proteção, para guardar melhor o produto, né, o item ficar mais protegido também para a venda no balcão, tá, então fica melhor para a produção dele. Olha só, olha só, legal, tá, item bem bacana, consegue produzir muita facilidade, olha só. São diversos bloquinhos desse, temos muitas estampas, a gente sempre coloca esses modelos de estampas que são estampas que as pessoas gostam, estampas que chamam a atenção no balcão, tá, você pode colocar ali um espaço reservado só para colocar esses bloquinhos, olha só, que legal, vou mostrar aqui rapidamente os que eu separei aqui para o vídeo, porque esses bloquinhos aqui, depois eu vou deixar o link na descrição, para você estar fazendo o download, tá, você poder baixar esses modelos de blocos, tá, a senha para descompactar esses blocos vai ser 2024, tá, depois você coloca lá, os arquivos vão estar em PDF, vão estar também em CDRX7, você está fazendo o download deles, se quiser fazer a edição, ele já vai todo no tamanho certo do bloquinho. Esses bloquinhos aqui, eles são tamanho 7x10, tá, já são bloquinhos pautados, olha só, produzidos totalmente em capa dura, a guarda deles você pode colar o papel 180 aqui na guarda deles, para poder dar o acabamento melhor ao bloquinho, aqui nós utilizamos uma encadernadora, tá, de wire-o, para poder fazer essa encadernação, então assim fica um acabamento bem bacana, fica um item bem produzido, vou mostrar aqui para você mais algum, olha só, bem legal, olha só, fica um bloquinho bem bonito, deixa eu colocar aqui melhor, olha, tá, esses bloquinhos assim, você pode vender de profissões, você pode oferecer para o seu cliente, para ele colocar a logo dele aqui também, aqui até tinha um aqui, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver, esse aqui, esse aqui é um bloquinho para evento, batizado, aniversário, chá de bebê, você pode produzir esse item de modelo assim, para oferecer para o cliente, falar, olha, eu consigo produzir dessa forma, esse acabamento desse bloquinho aqui é bem bacana, então assim, é um item que vai conseguir ter bastante saída na sua gráfica rápida, beleza? Então é isso aí pessoal, esse vídeo foi o mais rapidinho, foi mais para mostrar para vocês, um item bem bacana, que é os bloquinhos, tá, personalizados, blocos de capa dura, blocos para anotação, tanto eles pautados, todo o conteúdo aqui, vou deixar o arquivo com, 50 modelos de estampas diferentes, para bloquinhos de capa dura, então vai lá, clique em gostei, se esse conteúdo foi interessante, se inscreve no canal, vou deixar ali na descrição, para você fazer download, depois, utilizar ele dentro do seu serviço de gráfica rápida, é um serviço, é um item bem bacana, para você estar oferecendo aí, na sua gráfica rápida, não deixe de, né, de oferecer mais esse trabalho, porque, você pode fechar outros serviços com ele, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, fique com Deus, tchau, tchau.